Cheguei, já tô na área, torcedor amigo, você que é o capitão do nosso time, você é o camisa 10 e titular absoluto. Como diria minha filha, sextou papai. É sexta-feira, eu não sei o que acontece com o da sexta-feira, eu tô mais empolgado, mais entusiasmado, que beleza, hein? Não é brincadeira não. Sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019, olha o meu time, olha a equipe número um da TV brasileira, o Screte de Ouro da Crônica Esportiva. Tudo bem, Beto? Tudo bom? Tudo legal, e você? Eu sei porque você tá assim. Sexta-feira. Sexta-feira, dia 5, ontem pingou o negocinho, não pingou, filho? Ontem, né? Ontem, né? Hoje pode pingar? Quem sabe, pingou eu tava com mais da chuva. Olá, amigão da galera, olá você, amigo, ligado aqui no nosso Esporte Capixaba. Vamos falar de futebol feminino, porque tem decisão aqui na tela do Esporte Capixaba. Daqui a pouco você fica por dentro. Márcio Laporte, você na bola, domina no peito e sai pro jogo, Laporte. Olá, Ferreira Neto, amigos de casa, viva o esporte. Hoje sai o primeiro finalista da Copa Sul, União Jucu de Viana versus Ipiranga de Afonso Cláudio. E no segundo bloco, uma entrevista com quem pode levar esse time a final, que é o artilheiro boinha da Copa Sul, Ferreira. Ótimo. E você, Jorge Bueri, fala pra gente, seu destaque, JB. Boa tarde, Ferreira. O pessoal de casa, uma boa sexta-feira. O governo do estado anuncia a criação de um centro de treinamento nas esportes para pessoas com deficiência. Esporte, inclusão social e o poder público cumprindo o seu dever, Ferreira. Vamos lá, minha gente, no toque, toque da bola. Estamos chegando na intimidade da sua telinha. Vamos nessa. Ah, e vamos falar do sucesso que é a Copa da Paz. Você na bola, Laporte. Grêmio do Forte e Independente de Viana fizeram a partida pelas oitavas de final da Copa da Paz. André faz bela defesa neste chute de fora da área. Ratinho exigiu novamente uma intervenção do André. Marcos Vinícius cruza e Erecles perde gol feito. Agora foi a vez de Rodolfo pedir pênalti neste lance. A bola sobrou nos pés de Balotelli, que salta a bomba. Mas o goleiro Zé Rodrigues espalma. Ratinho foi derrubado e pediu pênalti. O árbitro mandou seguir. O primeiro gol foi marcado por Rodolfo. 1x0 Independente. No segundo, um golaço. Júnior fez. 2x0 Independente. Festa dos jogadores de Viana. O Grêmio colocou pressão, mas a zaga alivia. Do Santos amplia de cabeça. 3x0 Independente. Marcos Vinícius diminui. 3x1. Bate e rebate na zaga. E a bola sobra para Thiago, que faz. Placar final. Independente de Viana classificado, 3. Grêmio do Forte eliminado, 2. Um jogo muito bonito de se jogar. Os dois times têm muita qualidade. E graças a Deus conseguimos sair com essa classificação. Vai oferecer alguém? Sim, sim. É minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito especial. Sempre esteve do meu lado. Esse gol vai para você, dona Maria. A gente com 3 gols de vantagem, né? A gente oscilar na partida e deixar os caras encostar no placar. Isso não pode. A gente já tem que começar a corrigir esses erros agora, porque depois não vai ter chance mais. Resultados do último jogo. Boêmios vs. Estrelinha. Boêmios 2, Estrelinha 5. Quartas de final definidas, Rancho Alegre vs. Segue, Manches vs. Independente de Viana, SPC vs. Boêmios e Zé da Bola vs. Estrelinha. Essa Copa da Paz virou uma realidade, né, Laporte? Virou mania. População apoiando, os times jogando, favoritos caindo, mas é aquilo que eu falo. Futebol é dentro das quatro linhas. Mega promoção da Rede Casa do Silencioso. Amortecedores com 20% de desconto. Rede Casa do Silencioso. Afinal de contas, 40 anos de história. A pioneira no segmento e a maior rede de centros automotivos do Estado do Espírito Santo. Sempre com uma loja perto de você. E vamos colocar charme nesse programa. Vamos falar de futebol feminino. Você, Humberto Gomes. Final do campeonato, né, Ferreira? Vai ser, deixa eu ler aqui, ó, que vai ser lá no Humberto Scaramuza, em Vargem Alta. Afinal, entre Prosperidade e Vila Nova. O Vila Nova vai tentando mais um título. É o favorito a essa conquista. É o futebol do Espírito Santo. As meninas tendo vez aqui no nosso SC. Ô, Jorge Boeri, rapaz, como é que cresceu o futebol feminino aqui no Estado, hein, rapaz? Ferreira, e as meninas do Espírito Santo? Elas têm como referência a Gabi Zanotti, que voltou à seleção brasileira. Uma atleta vitoriosa, joga no Corinthians, eleita várias vezes a melhor do Brasil. E com muita justiça, voltando à seleção brasileira. Quando o atleta tem um referencial, tem lá no horizonte em quem se espelhar, o esporte cresce, a prática também, e as entidades têm que promover o futebol feminino e cada vez mais fortalecer, Ferreira. E dando sequência aqui ao nosso programa, qual o destaque de momento aí, Humberto Gomes? Fala pra gente aí, Beto. Ô, amigão da galera, eu quero falar do futebol do Espírito Santo, colocar um debate aqui com os companheiros. Saber a equipe que pode chegar, pode surpreender na próxima temporada, falar da organização, do planejamento. E Jorge Boeri vinha falando ontem aqui também sobre o Vasco da Gama, a questão de ser o clube com o maior número de sócios, torcedores, fora o Espírito Santo, né, fora do Rio de Janeiro. Queria saber como é que os companheiros entendem essa situação de torcedor, equipes, planejamento, pra gente levantar, debater aqui. Vamos lá, Marcio Laporte, qual a sua opinião? Olha, o Vasco tem uma grande torcida no estado do Espírito Santo, então por isso, Humberto Gomes, esse número tão alto de adesões. Eu, particularmente, fiz o meu. Outro detalhe importante, Humberto, é que a gente pega o Capixabão 2020 e vislumbra o seguinte, o Vitória e o Real sempre favoritos. A Desportiva, com o Rossata, agora passa também a ser favorita. A equipe do Rio Branco de Venda Nova contratou o Giovanni Perim, já contratou o Jean, então tem tudo pra fazer um grande campeonato. Na verdade, Humberto, eu acredito que só dois times aí é que vão ficar na meia boa. Porque a gente sabe que é Linhares e um outro time aí, São Mateus. Esses times, pra mim, não vão deslanchar, não. Agora, os demais brigam pelo título. E você, Jorge Bueri? Fala pra nós aí, Bueri. Ferreira, a questão estrutural do futebol capixaba é gravíssima, né? Porque nem todos os clubes têm condição de estar organizado, planejado, atrair uma campanha, por exemplo, de sócio-torcedor, que é quando o torcedor revela a sua paixão pelo clube. O Márcio, por exemplo, ele fez a adesão à campanha do Vasco, mas poderia fazer a adesão à campanha do Vitória, que também está tentando atrair esse torcedor. Então, sem a presença do torcedor, com paixão e também com uma contribuição, fica difícil pros clubes capixabas. Agora, o que eles vão dar em contrapartida? Essa troca é muito importante. O torcedor capixaba, que é nascido aqui no Estado do Espírito Santo, que tem origem aqui, ele é apaixonado por futebol. Põe aí, põe aí o futebol de areia disputando o Campeonato Brasileiro, na Praia de Cambori, uma arena pra 10 mil pessoas. Dá 10 mil pessoas dentro da arena e 10 fora. coloca o Rio Branco na primeira divisão, a Desportivo, o Vitória, o Serra, o Linhares, o São Mateus, o Real Noroeste, pra ver se o torcedor capixaba vai. Aquele, vamos supor, se o Vasco vem aqui, aquele que é antivasco, você pode ter certeza que ele vai torcer pelo Serra, vai vibrar. Capixaba é apaixonado por futebol. Precisamos de quê? Organização e gestão. É verdade, Ferreira, o que entregar, né, o que dar em contrapartida pra esse torcedor apoiar. Agora, o torcedor também, Ferreira, tem que se sentir participante do desenvolvimento do futebol capixaba. Jorge Bueri, rapidamente, aí, mais uma notícia, Jorge. Notícia importante pras pessoas que praticam esporte, pessoas com deficiência, o governo do Estado autorizou, assinou um documento que autoriza a construção do centro de excelência para pessoas com deficiência, lá na área de lazer da Sesporte Ferreira, em Bento Ferreira. Como eu falei no destaque, o governo do Estado cumprindo o seu dever e fazendo esse centro de excelência. Temos aqui excelentes atletas na categoria paralímpica, Ferreira. Bom, sexta-feira, final de semana, tá chegando aí. Humberto Gomes, até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, amigão da galera, até segunda-feira, com essa resenha aqui de segunda até sexta-feira. Vai viajar ou vai ficar por aqui? Não, vou ficar por aqui. Bueno, vai pra Guarapari ou vai ficar por aqui? Eu vou domingo a Guarapari porque Bosco e Viviane vão fazer a primeira celebração na condição de ministros da Eucaristia. Uma bênção pra toda a nossa família, Ferreira. Beijão, meu irmão. Bacana. Seu destaque, ela pode se ficar pro segundo tempo. Falamos que ia trazer uma fera e ela está no estúdio. Trata-se do artilheiro da Copa Sul e o maior jogador do futebol amador no momento, Bonha. Eu não acredito nisso, ele pode entrar. Vem cá, Bonha. Vem cá, Bonha. Vem cá, chegue aí. Olha o Chilo. Olha o Chilo. Olha o Chilo, o jogador. Beleza, Boninha? O homem vem. Ó, daqui a pouquinho tem resenha com o homem aqui no nosso programa. Tá legal? Porque aqui nós valorizamos o esporte amador e o futebol profissional da nossa terra. É barrismo total. Até daqui a pouquinho. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.